para observar a atividade. A fissura formou um vale de explosões. Imagens impressionantes, fontes intermináveis de fogo e lava. As labaredas atingiram 20 metros de altura, estradas ao redor do Parque Nacional do Havaí tiveram que ser fechadas e o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Está em erupção há 32 anos.